Esta é a Juliane de Araújo Pereira da Silva, de 15 anos, mas pode chamá-la de Juju. A mãe conta que ela era uma menina como qualquer outra, até os 13 anos. Cheia de vida, estudava, ia para a escola, fazia capoeira, escoteira. Assim, era uma menina, uma adolescente totalmente normal. Mas em 2019, de repente, tudo mudou. Ela amoleceu apenas assim para o lado e já caiu convulsionando. E dali ela convulsionou por 30 minutos e a Juju saiu da escola já entubada, já lá na unidade de resgate entubada. Chegou na Santa Casa já com morte cerebral. Os médicos, a princípio, não acreditavam que poderiam conseguir reverter a situação dela. Depois disso, a família vive uma luta. Ela tende a passar por serviços como fonoaudiologia, fisioterapia, boa parte custeada pela família. A alimentação especial, ela conseguiu na justiça. E assim, os dias vão passando. E a luta sempre foi grande. Recentemente, a família conseguiu, na justiça, o direito de ter a alimentação especial para Juju. E agora, há um novo obstáculo. Eles não estão conseguindo as fraldas no CEM. Para verificar a situação, ligamos no Centro de Especialidades Médicas. Vai para cinco meses que a gente não consegue nada. A gente liga todos os dias lá. E eles falam que não tem nem previsão de quando vai chegar essa fralda. A mãe faz um apelo. Em nome de todas as mãezinhas especiais, que os órgãos públicos venham olhar pela gente. As nossas necessidades. Nossos filhos não estão assim porque a gente quer o que eles querem.